Se vocês ganhassem 18 mil Robux hoje, o que vocês fariam? Vocês comprariam skins, roupas na loja, itens, ou comprariam Game Pass de um jogo favorito de vocês? Pensem e comentem abaixo. Isso aconteceu comigo de verdade, e eu realmente ganhei 18 mil Robux de um amigo pra me poder começar a jogar o Roblox. Isso foi ano passado, porém foi por conta de uma troca em outro jogo, entenderam? Então deu essa quantidade de Robux. Aí vocês se perguntam, eu poderia estar com essa quantidade de Robux até hoje? Eu poderia ter comprado milhares de coisas legais, mas não. Gente, eu fiz a pior besteira que eu já pude ter feito no Roblox. Se eu conto pra vocês, ninguém acredita. Acho que vocês não vão acreditar. Mas eu vou mostrar aqui a minha conta no Roblox com histórico de 17.970 Robux a menos. Essa foi a quantidade de Robux que eu gastei em apenas um dia. Na minha cabeça de novata no Roblox, eu achava que se você entrasse já nos jogos, e você comprasse as coisas nos jogos, a sua conta valeria mais, você teria mais coisas, etc. Pra mim, eu achava que o foco, assim, literalmente do Roblox era você ter o mais Game Pass de vários jogos. Era mais ou menos isso. Enfim, eu vou mostrar aqui no vídeo os jogos que eu gastei mais Robux. Aqueles que eu literalmente torrei muito Robux, gastando em apenas um dia, ok? O primeiro jogo vai ser o Fashion Famous. Gente, eu gostei, assim, do jogo, assim, de cara naquele dia. E eu fiquei jogando, sei lá, por umas duas ou três horas. E eu comprei quase todos os Game Pass do jogo. Só pra ficar mais bonita, sei lá. Eu acho que foi um pouco, assim, de besteira ter feito isso, sendo que eu nem gravo no Fashion Famous. Porém, eu acho que futuramente eu vou gravar. Bem, se acontecer de eu gravar, pelo menos lá já vai estar tudo pronto pra isso, né? Pelo menos eu vou ter coisas do Game Pass do jogo. Mas, assim, eu acho que foi um pouco de besteira eu ter gastado nesse jogo. Eu poderia ter comprado realmente skins de verdade pra minha personagem no Roblox, mas eu não fiz isso. Eu gastei bastante Robux nesse jogo e eu me arrependo um pouco disso. O próximo jogo que eu gastei bastante, mas muito Robux, eu acho que foi em torno de 5 mil Robux, foi o Adopt Me. Gente, eu me arrependo profundamente de ter feito isso. Por quê? Porque na época eu era muito ingênuo, eu não sabia de nada do Roblox. Eu achava que pets ultra raros eram um dos melhores pets. Vocês poderiam trocar por qualquer pet legendário se você tivesse nenhum, mas como a gente vê hoje em dia, não funciona bem assim, né? Não é tanta gente que gosta de pets ultra raros. Eu achava que se você comprasse várias coisas ali da lojinha do Roblox, você já estaria bem no Roblox. Bem, na época eu comprei quase todos os Game Pass do Adopt Me, os que eu achava importantes. Eu não comprei VIP, eu não comprei outras coisas, mas os mais importantes eu achei que eu tinha comprado, que era você conseguir mudar de casa, a porta de teleporte pra casa, colocar a casa no centro, né? Bem, a minha sorte é que eu não precisei gastar Robux com Bucks do Adopt Me, porque eu já tinha, naquela época eu já sabia de uma técnica que você podia ganhar, até hoje, né? Eu uso essa técnica que você ganha mil bucks a cada dez minutos. Então, voltando ao assunto, eu gastei bastante Robux aqui no Adopt Me, principalmente comprando pets e tentando pegar a abelha rainha ou o rei, a abelha rei, sei lá, esqueci o nome, gente. Enfim, aquela abelha preta. Eu gastei bastante Robux com mel e gastei bastante Robux comprando grifos. Eu acho que eu comprei quatro grifos. Na época ele ainda estava mais ou menos pra trocar, agora hoje em dia se você aparecer com um grifo na troca, pouco vai falar que você é doido, porque você tem aquele pet, aquele pet horrível, aquele pet antigo, qualquer um tem, entendeu? Ai, coitado do grifo, mas na época ele era bem bonitinho, hoje em dia ninguém valoriza ele, tadinho. Mas, enfim, mesmo eu tendo gastado cinco mil Robux no Adopt Me, gente, eu não tô rica no Adopt Me, tô mais pobre que antes, é isso. Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir recuperar meus pets até que foram roubados recentemente, né? Então, é isso. Eu gastei cinco mil Robux no Adopt Me, me arrependo bastante disso. Então, pessoal, o último jogo em que eu gastei Robux, eu vou mostrar já já. Porém, eu ia falar sobre os outros Robux que sobraram, eu gastei em vários jogos aleatórios, entenderam? Tipo, foram bastante jogos assim que tinha Game Pass baratinho, ou itens baratos, eu ia lá, comprava e, enfim, juntando tudo, dá em torno de cinco a seis mil Robux. E, sinceramente, eu me arrependo disso. Eu poderia ter comprado vários itens, poderia ter comprado várias roupas legais no Roblox, ou até mesmo ter feito eventos aqui no canal. Porém, eu só criei o canal praticamente depois desse acontecimento. Enfim, eu poderia ter gasto em coisas melhores, certo? É, mas eu era muito ingênua e gastei tudo em um dia. Enfim, o último jogo em que eu gastei bastante Robux, e foi o jogo em que eu gastei mais Robux de todos, e praticamente vai ser isso na minha vida toda, o jogo em que eu gastei mais Robux, é o Royal Rite. Gente, eu me apaixonei pelo jogo no dia que eu entrei no Roblox. Eu achei ele muito legal, os desfiles que você ia fazer, tem várias funções assim legais e que várias meninas gostam, e eu gostei bastante. E eu peguei e coloquei oito mil Robux no jogo. Por quê? Porque eu queria ter as melhores roupas do jogo, e as melhores roupas do jogo, ou você fica meses e meses farmando, ou você pega Robux e compra os itens no jogo. E foi o que eu fiz, já que tinha Robux assim disponível. Enfim, eu não pensei bem na hora, eu comprei. A gente bateu um pouquinho de arrependimento depois que eu fiz isso, mas eu vi minha boneca bonitinha, eu fui nos desfiles e ganhava bastante nos desfiles. Mas uma semana depois, o arrependimento bateu mais forte, porque eu me enjoei totalmente do jogo, porque ele não tinha muita finalidade de ter outra coisa, entendeu? No lado não tinha mais nada o que fazer. A única coisa que você podia fazer era participar dos desfiles e vestir sua bonequinha bonitinha. E fazer amizades naquele jogo lá também era muito difícil. E eu acabei não gostando, enjoei bastante dele. Tanto que eu só entro nele por causa dos eventos, pra ganhar alguns itens raros. E só. Esse foi meu maior arrependimento de ter gastado Robux no Roblox. Enfim, o vídeo já está ficando grande, quer dizer, ele já está enorme e vai terminar por aqui. Gente, comentem abaixo o que vocês fariam se te dessem 18 mil Robux. Mas, hoje, o que vocês comprariam? Isso foi o que aconteceu comigo quando eu não sabia nada de Roblox e me arrependo bastante, porque eu poderia ter gasto com coisas melhores. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha história, tá? Isso aconteceu de verdade, como eu mostrei no começo do vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo, que vai sair amanhã entre duas ou três horas, ok? Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho e até mais!